Estou eletrizado Ela me ama com tanta ternura É amor pra valer E de tanto prazer A gente vai à loucura Essa gata é gostosa Tem cheiro de rosa É uma doçura Ela grita e chora Ela é demais Um beijo seu me devora Ela me satisfaz Eu tenho a certeza Que esse amor não vou esquecer Seja aqui na terra Em qualquer lugar Eu vou amar você Eu tenho a certeza Que esse amor não vou esquecer Seja aqui na terra Em qualquer lugar Eu vou amar você Estou eletrizado Apaixonado por esta mulher Ela sabe tudo Ela faz de tudo Que o homem quer Quando está na cama Só diz que me ama Com tanta ternura É amor pra valer E de tanto prazer A gente vai à loucura Essa gata é gostosa Tem cheiro de rosa É uma doçura Ela grita e chora Ela é demais Ela é demais Um beijo seu me devora Ela me satisfaz Eu tenho a certeza Que esse amor não vou esquecer Seja aqui na terra Em qualquer lugar Eu vou amar você Eu tenho a certeza Que esse amor não vou esquecer Seja aqui na terra Em qualquer lugar Eu vou amar você Eu tenho a certeza Que esse amor não vou esquecer Seja aqui na terra Em qualquer lugar Eu vou amar você Eu tenho a certeza Que esse amor não vou esquecer Seja aqui na terra Em qualquer lugar Eu tenho a certeza Com este corpo de menina linda, este sorriso de mulher faceira És o tesouro que eu procurava, um sonho bom, a paixão verdadeira Que eu conheci e me entreguei, em você eu vi tudo que eu sonhei Aquela noite foi inesquecível, quando eu toquei o seu corpo sensível Fiquei nervoso e muito emocionado, me parecia um anjo dourado Que me seduziu com seu calor, e me conduziu pra fazer amor Ao entrar no quarto, você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo, fiquei molhado de tantos desejos Perdi o juízo, peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos Aquela noite foi inesquecível, quando eu toquei o seu corpo sensível Fiquei nervoso e muito emocionado, me parecia um anjo dourado Que me seduziu com seu calor, e me conduziu pra fazer amor Ao entrar no quarto, você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo, fiquei molhado de tantos desejos Perdi o juízo, peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te sufoquei Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos Ao entrar no quarto, você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo, fiquei molhado de tantos desejos Perdi o juízo, peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos Te sufoquei e te prendi em meus braços Analisando o que eu fiz, entendi, você tem razão Você é quem me faz feliz, eu imploro o seu perdão Te amo e nunca imaginei, meu amor, de me machucar Só um pouco eu não vacilei, porque tentei me enganar Na terra ninguém é perfeito, você sabe que é verdade Eu sei que tem o meu defeito, mas tem a minha qualidade Por que você não abre os olhos pra ver todo o meu valor Eu doa de uma vez por todas e me mata de amor Se outro homem me conquistar, não vai me compreender Só vai complicar, pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem me conquistar, não vai me compreender Só vai complicar, pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem me conquistar, não vai me compreender Terra, ninguém é perfeito, você sabe que é verdade Eu sei que tem o meu defeito, mas tem a minha qualidade Por que você não abre os olhos pra ver todo o meu valor? Perdoa-te uma vez por todas e me mata de amor Se outro homem me conquistar, não vai me compreender Só vai complicar, pois dentro de você, meu amor está batendo pra valer Se outro homem me conquistar, não vai me compreender Só vai complicar, pois dentro de você, meu amor está batendo pra valer Se outro homem me conquistar, não vai me compreender Só vai complicar, pois dentro de você, meu amor está batendo pra valer Se outro homem me conquistar, não vai me compreender Só vai complicar, pois dentro de você, meu amor está batendo pra valer Se outro homem me conquistar, não vai me compreender Será que não ouviu falar da minha vida? Já coloquei anúncio no jornal, meu telefone virou carnaval Mas ninguém liga pra informar de uma saída Mas eu te amo e quero ter você comigo E dos seus braços vou fazer o meu abrigo Um dia rei de te encontrar no meu caminho E para sempre irei te amar no meu destino Um dia rei de te encontrar no meu caminho E para sempre irei te amar no meu destino Há quanto tempo eu não vejo você Estou a ponto de enlouquecer Estou a ponto de enlouquecer Será que não ouviu falar da minha vida? Já coloquei anúncio no jornal, meu telefone virou carnaval Mas ninguém liga pra informar de uma saída Mas eu te amo e quero ter você comigo E dos seus braços vou fazer o meu abrigo Um dia rei de te encontrar no meu caminho E para sempre irei te amar no meu destino Um dia rei de te encontrar no meu caminho E para sempre irei te amar no meu destino Um dia rei de te encontrar no meu caminho E para sempre irei te amar no meu destino Um dia rei de te encontrar no meu caminho E para sempre irei te amar no meu destino Rádialista, amigo, eu peço a você que me faça um favor Toque uma canção no rádio falando um pouquinho de amor Eu quero oferecer pra um alguém que levou meu coração E agora está tão distante eu aqui nesta solidão Aonde ela estiver eu tenho a certeza que vai escutar Uma linda canção de amor E com todo amor vou lhe dedicar Rádialista, fale esta mensagem pro meu grande amor Diga que depois que ela partiu meu sonho acabou Rádialista, não esqueça de ler minha carta no ar Implore muito mais pra ela Um dia pra me voltar Implore muito mais pra ela Um dia pra me voltar Rádialista, amigo, eu peço a você que me faça um favor Toque uma canção no rádio falando um pouquinho de amor Eu quero oferecer pra um alguém que levou meu coração E agora está tão distante eu aqui nesta solidão Aonde ela estiver eu tenho a certeza que vai escutar Uma linda canção de amor E com todo amor vou lhe dedicar Rádialista, fale esta mensagem pro meu grande amor Diga que depois que ela partiu meu sonho acabou Rádialista, não esqueça de ler minha carta no ar Implore muito mais pra ela Implore muito mais pra ela Um dia pra me voltar Implore muito mais pra ela E agora está tão distante eu aqui nesta solidão Caçou, preciso de uma explicação Pra amenizar esta paixão Que eu sinto dentro do meu peito Vou lhe contar Todo o meu caso de amor Como sofri, como passou Me diga se eu tenho direito Esta mulher é muito nova para mim Mas se o destino quis assim A gente tem que aceitar Não posso mais fazer uma viagem fora Só porque na mesma hora ela com o outro vai deitar Não posso mais fazer uma viagem fora Só porque na mesma hora ela com o outro vai deitar Eu não suporto esta mulher fazer assim Se todos vão zumbar de mim Dizer que eu sou um bom vencido Se eu me reclamo Se o carinho me engana A gente vai logo pra cama E toda vez sai o vencido Graça um amigo Traga mais uma cerveja Coloque na minha mesa Eu preciso desabafar Se esta mulher me abandonar Eu fico louco Nem que ela arranje outro Mas eu quero um lado pra ficar Por que seria não Eu não soube Se esta mulher me abandonar Caçou, preciso de uma explicação Pra me enxergar esta paixão Que eu sinto dentro do meu peito Vou lhe contar todo o meu caso de amor Como sofri, como passou Me diga se eu tenho direito Esta mulher é muito nova para mim Mas se o destino quis assim A gente tem que aceitar Não posso mais fazer uma viagem fora Só porque na mesma hora ela com o outro vai deitar Não posso mais fazer uma viagem fora Só porque na mesma hora ela com o outro vai deitar Eu não suporto esta mulher fazer assim Se todos vão zombar de mim Dizer que eu sou o bom vencido Se eu me reclamo Se o carinho me engana A gente vai logo pra cama E toda vez sai o vencido Caçou, amigo, traga mais uma cerveja Coloque na minha mesa Eu preciso desabafar Se esta mulher me abandonar Eu fico louco Já procurei nos quatro cantos da cidade Uma cigana que um dia eu amei Será, meu Deus, que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora É a cama larga e a malvada sorrirão Se ganha minha feiticeira Não pense que é brincadeira O que eu estou falando Sem você não tem jeito Como andou dentro do peito Quem está me maltratando Por favor, se ainda existe Não me deixa assim tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Já procurei nos quatro cantos da cidade Uma cigana que um dia eu amei Será, meu Deus, que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora É a cama larga e a malvada solidão Se ganha minha feiticeira Não pense que é brincadeira O que eu estou falando Sem você não tem jeito Como andou dentro do peito Quem está me maltratando Por favor, se ainda existe Não me deixa assim tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Lua mentira Não posso meiksi E se você não voltar Veja assim Se você não Medical Foi linda aquela noite, ficou no pensamento meu Aquele amor gostoso que a gente fez Menina, o teu sorriso, seus olhos lindos acendeu O fogo da minha paixão que queimou o meu coração De amor, de amor Eu já não sei mais o que faço pra chamar sua atenção Ontem ouvi tua voz pelo telefone, tem mídia nozão Menina, quando você vai voltar pra mim? Eu vou levando a minha vida sempre assim Correndo de saudade de você Eu juro nunca mais, não vou te esquecer Foi linda aquela noite Ficou no pensamento meu Aquele amor gostoso que a gente fez Menina, o teu sorriso, seus olhos lindos acendeu O fogo da minha paixão que queimou o meu coração De amor, de amor Eu já não sei mais o que faço pra chamar sua atenção Ontem ouvi tua voz pelo telefone, tem mídia nozão Eu já não sei mais o que faço pra chamar sua atenção Menina, quando você vai voltar pra mim? Eu vou levando a minha vida sempre assim Morrendo de saudade de você Eu juro nunca mais, não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina, não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina, não vou te esquecer Não vou te esquecer Amém Eu só lhe trai porque lhe encontrei com outro Esta é minha razão como lhe explicar Existe um ditado que diz amor com amor se paga Eu lhe peguei no flagra e foi por isso que eu achei assim Se amor com amor se paga, então por que vem reclamar de mim? Agora pode chorar, só que eu não quero mais amar você Me machucou e só me fez sofrer, perdi meu tempo e te dá valor Tudo que houve entre nós, e se esquece porque já passou Foi chuva fina que o vento levou, procure outro com seu falso amor Eu só lhe trai porque lhe encontrei com outro Esta é minha razão como lhe explicar Existe um ditado que diz amor com amor se paga Eu lhe peguei no flagra e foi por isso que eu achei assim Se amor com amor se paga, então por que vem reclamar de mim? Agora pode chorar, só que eu não quero mais amar você Me machucou e só me fez sofrer, perdi meu tempo e te dá valor Tudo que houve entre nós, e se esquece porque já passou Tudo que houve entre nós, e se esquece porque já passou Foi chuva fina que o vento levou, foi chuva fina que o vento levou Procure outro com seu falso amor Agora pode chorar, só que eu não quero mais amar você Me machucou e só me fez sofrer, perdi meu tempo e te dá valor Tudo que houve entre nós, e se esquece porque já passou Foi chuva fina que o vento levou Procure outro com seu falso amor Eu trabalhei um certo tempo de caminhoneiro Foi tão legal porque rodei o meu país inteiro Me revoltei depois de tanto chifre que rolou Pedi as contas, deixei o cargo e também meu amor Eu decidi, comprar um táxi pra mudar de vida Casei de novo, mas encontrei outra mulher bandida Casei de novo, casei de novo Casei de novo, mas encontrei outra mulher bandida Tá, que ciste eu sou Tá, que ciste eu sou Mas quando estou no volante, lembro todo instante do que se passou Tá, que ciste eu sou Tá, que ciste eu sou Será meu Deus que é um castigo outra vez traído pelo novo amor Eu trabalhei um certo tempo de caminhoneiro Foi tão legal porque rodei o meu país inteiro Foi tão legal porque rodei o meu país inteiro Me revoltei depois de tanto chifre que rolou Pedi as contas, deixei o meu país inteiro Eu decidi, comprar um táxi pra mudar de vida Casei de novo, mas encontrei outra mulher bandida Tá, que ciste eu sou 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 Mas quando estou no volante, lembro todo instante do que se passou Tá, que ciste eu sou Tá, que ciste eu sou Será meu Deus que é um castigo outra vez traído pelo novo amor Tá, que ciste eu sou Tá, que ciste eu sou Tá, que ciste eu sou Será meu Deus que é um castigo outra vez traído pelo novo amor Tá, que ciste eu sou Tá, que ciste eu sou Tá, que ciste eu sou Será… Tá, que ciste eu sou 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 Só que eu sou Estou Tá... Eu sou obrigado a revelar o que agora está acontecendo comigo Eu estou amando de verdade a linda mulher do meu grande amigo Ela me pediu com tanto medo, amor guarde o segredo desta nossa paixão O pior que já me dediquei e até lhe entreguei o meu coração Este amor bate forte em meu peito, não tem mais jeito, eu não posso fugir Ela gosta de uma novela e vem na casa dela pra mim assistir Seu marido um pouquinho demora, só assiste o jornal e logo vai embora Eu e ela ficam sós no sofá, de repente entra a novela no ar Beijo na boca é a maior vibração e num piscar de olho a gente entra em ação E tudo que está passando na TV, a gente faz ao vivo com muito prazer Eu beijo ela na boca e ela também me beija e nossa brincadeira virou vídeo ok Qualquer coisa que passa na televisão, ela grava certinho que não falta nada Eu caí nessa onda e me apaixonei Agora faço tudo com essa danada Eu caí nessa onda e me apaixonei Agora faço tudo com essa danada Eu caí nessa onda e me apaixonei Seu marido um pouquinho demora Só assiste o jornal que logo vai embora Eu e ela fica só no sofá De repente entra a novela no ar Um beijo na boca é a maior vibração E num piscar de olho a gente entra em ação E tudo que está passando na TV A gente faz ao vivo com muito prazer O beijo é lá na boca e ela também me beija E nossa brincadeira virou vídeo, ok? Qualquer coisa que passa na televisão Ela grava certinho que não falta nada Eu caí nessa onda e me apaixonei Agora faço tudo com essa danada Eu caí nessa onda e me apaixonei Agora faço tudo com essa danada Eu caí nessa onda e me apaixonei Agora faço tudo com essa danada Eu caí nessa onda e me apaixonei Agora faço tudo com essa danada Eu sou mais um andarilho Jogado nas mãos do destino Mas eu sou feliz Seja dia qualquer hora Eu saio pelo mundo afora deste meu país Minha fé me faz bem forte Pedindo a Deus muita sorte em minhas orações Faço noites no segundo Revelo coisas do mundo Nas minhas canções Levo a vida cantando O meu sonho realizando Entre as multidões Entre as multidões Eu sou andarilho E o destino me inspira a cantar Seja onde for Semeando amor em todo lugar Eu sou andarilho E o destino me inspira a cantar Seja onde for Semeando amor em todo lugar Eu sou andarilho E o destino me inspira a cantar Eu sou andarilho E o destino me inspira a cantar Minha fé me faz bem forte Pedindo a Deus muita sorte em minhas orações Faço noites no segundo Revelo coisas do mundo Nas minhas canções Eu sou andarilho E o destino me inspira a cantar Levo a vida cantando O meu sonho realizando O meu sonho realizando Entre as multidões Levo a vida cantando O meu sonho realizando Entre as multidões Eu sou andarilho E o destino me inspira a cantar Seja onde for Semeando amor em todo lugar Eu sou andarilho E o destino me inspira a cantar Seja onde for Semeando amor em todo lugar Eu sou andarilho E o destino me inspira a cantar Seja onde for Semeando amor em todo lugar Eu sou andarilho E o destino me inspira a cantar Ao ouvir esta canção Bate em meu coração As lembranças de você Coisas que já se passou Mas é marcas do amor Eu não consigo esquecer Por mais que eu tente negar Não dá pra suportar Esta solidão O vazio machucando em meu peito Eu sei, não tem jeito pro meu coração O vazio machucando em meu peito Eu sei, não tem jeito pro meu coração Meu povo rola na cama Lembrando quem ama Cadê meu amor? Cê está me ouvindo agora Vem logo embora Corre por favor Eu estou acelerado Não desejo afogado O teu amor me flutua Mas quando eu te encontrar Eu sei que vou te agarrar Até no meio da rua Mas quando eu te encontrar Eu sei que vou te agarrar Até no meio da rua Não ouvir esta canção Bate em meu coração As lembranças de você Coisas que já se passou Mas é marcas do amor Eu não consigo esquecer Por mais que eu tente negar Não dá pra suportar Esta solidão O vazio machucando em meu peito Por favor Eu estou acelerado Eu estou acelerado No desejo afogado O teu amor me flutua Mas quando eu te encontrar Eu sei que vou te agarrar Até no meio da rua Mas quando eu te encontrar Eu sei que vou te agarrar Até no meio da rua Mas quando eu te encontrar Eu sei que vou te agarrar Até no meio da rua Mas quando eu te encontrar Eu sei que vou te agarrar Até no meio da rua Eu sei que vou te agarrar Queimada faz polêmica Tremenda invasão O branco na área indígena Com a maior devastação Queimada faz polêmica Tremenda invasão O branco na área indígena Com a maior devastação Destruindo o pulmão Em gás carbônico Se o ar puro é uma beleza Tenha educação Estude a ecologia Preserve a natureza Você nasceu nas matas E eu nasci em campos naturais Qual a diferença entre nós Se os nossos direitos São todos iguais Você nasceu nas matas E eu nasci em campos naturais Qual a diferença entre nós Se os nossos direitos São todos iguais Passou mil e quinhentos Se segue em dois mil E o índio existindo Sempre no Brasil Índio tem direito Eu sei que tem razão Além da fauna e a flora Para a preservação Passou mil e quinhentos Se segue em dois mil E o índio existindo Sempre no Brasil Índio tem direito Eu sei que tem razão Além da fauna e a flora Para a preservação Queimada faz polêmica Tremenda invasão O branco na área indígena Com a maior devastação Destruindo o pulmão Em gás carbônico Se o ar puro é uma beleza Tem educação Estude a ecologia Preserve a natureza Você nasceu nas matas E eu nasci em campos naturais Qual a diferença entre nós Se os nossos direitos São todos iguais Você nasceu nas matas E eu nasci em campos naturais Qual a diferença entre nós Se os nossos direitos São todos iguais Passou mil e quinhentos Se segue em dois mil E o índio existindo Sempre no Brasil Índio tem direito Eu sei que tem razão Além da fauna e a flora Para a preservação Passou mil e quinhentos Se segue em dois mil E o índio existindo Sempre no Brasil Índio tem direito Eu sei que tem razão Além da fauna e a flora Para a preservação Passou mil e quinhentos Se segue em dois mil E o índio existindo Sempre no Brasil Índio tem direito Eu sei que tem razão A lenda fala e a flora para aprender